A América para os americanos, ricos e dos Estados Unidos. A corrida eleitoral pela presidência da República nos Estados Unidos expõe duas maneiras de ver a teoria de Monro, América para os americanos. Claro, nos dois casos, sempre entendendo que os americanos são os viventes nos Estados Unidos e com supremacia dos homens brancos que por lá concentram as riquezas. Mesmo com essa visão semelhante, há diferenças no tratamento da proposta de governo dos dois candidatos. Biden está propondo o aumento dos gastos públicos para incentivar a produção nacional e explica que a participação da classe média na economia é indispensável e que aumentará os impostos sobre a fortuna. Algo considerado como impensável para o Brasil pelos bilionários locais representados no governo Bolsonaro-Guedes. Biden se compromete a recuperar as políticas de relações internacionais dos Estados Unidos, revigorando a classe média, o direito à saúde e as preocupações ambientais. Pelo menos no discurso, nos tempos de Obama, essas propostas tiveram seus espaços para o debate. O atraso dos Estados Unidos no tratamento da saúde pública encontra em Biden a reativação do sonho da Obamacare, no qual se propõe que cerca de 97% dos Estados Unidos tenham cobertura de saúde com especial atenção aos idosos. Hoje, o custo de um tratamento de saúde nos Estados Unidos é estratosfórico. Atualmente, esses custos são abusivos, são proibitivos. E quem diria que o nosso SUS, ainda que de forma arremendada, é referência para os Estados Unidos? Biden defende uma economia que se utilize da energia limpa, retornando os Estados Unidos ao acordo climático de Paris. Essa decisão será de grande importância nos cuidados com o planeta. Outra promessa de Biden é garantir o salário mínimo nos Estados Unidos para pelo menos 15 dólares por hora de trabalho. Também alguma coisa significativa, especialmente para as populações trabalhadoras. Importante a sua preocupação com a escalada do armamento mundial, que ele considera uma pandemia. Ora, durante todo esse tempo, os Estados Unidos têm sido promotor de guerras. E, aparentemente, deixará de ter o apoio dos fabricantes de armas, ao exigir a checagem dos antecedentes criminais de todas as pessoas que pretendam comprar armas, não permitindo mais a venda online de armas e munições. Essas propostas, se não resolvem os problemas que atualmente são enfrentados pelos Estados Unidos, por outro lado, fortalecem as bases da sociedade local. Acabar com a pena de morte, descriminalização do uso da maconha, se operacionalizadas, tais propostas dariam um novo rumo para a vida nos Estados Unidos, especialmente para a classe média e dos mais empobrecidos pela era Trump. De fato, Biden conseguirá colocar em marcha tais ações? Tudo isso é muito diferente das ações de Trump, que contou com o forte apoio dos Estados Unidos, evidências, agora, em grande parte, arrependidos. Afinal, Trump não soube lidar com a pandemia do coronavírus. E hoje, os Estados Unidos caracterizam o país que mais coleciona mortes pelo coronavírus. Mais de 160 mil. Números quase alcançados pela triste realidade do Brasil da era Bolsonaro. Não se guarda ilusões de que Biden trará muitos benefícios para a vida mundial. Ele é um homem considerado normal. Apenas uma pessoa muito legal. Um bom velhinho. Em eleição que mais parece um plebiscito entre as atrocidades do governo Trump e a visão dos Estados Unidos, que querem uma vida sem muitas surpresas. Biden pode representar essa estabilidade com experiência. Pelo fato de ter sido vice-presidente na era Obama, essa é uma indagação que precisa ser respondida. Tais propostas não resolverão os grandes problemas mundiais e nem levarão o mundo às transformações necessárias. Mas poderão representar um alívio para tantas tensões vividas neste momento. Afinal, o que acontece nos Estados Unidos tem grande repercussão mundial. Abordar esses assuntos em uma coluna política que trata das esquerdas não significa que se guardam muitas ilusões em relação à Biden. Ele não transformará o mundo para a sociedade desejada que seja justa e equânica. Devemos sempre nos lembrar do discurso de que prevalece a América para os americanos dos Estados Unidos. Claro, se a candidatura enfrentar Trump fosse a de Bernie Sanders, que se considera socialista, seriam mais confiáveis. Haveria, talvez, mais avanços em direção às novas relações humanas e internacionais para o mundo com os Estados Unidos e vice-versa. Mas, nos casos das eleições municipais do Brasil, guardam-se diversas dessas relações nos embates Trump e Biden com o enfrentamento Bolsonaro versus oposições. Temos que estar de orelha de pé. Com atenção, porque esses conflitos que estão acontecendo nos Estados Unidos, eles tendem a se repetir nas disputas aqui no Brasil. As propostas representadas pelo Partido dos Trabalhadores no plano de reconstrução e transformação do Brasil em muito fazem o mesmo sentido na abordagem. Mesmo não sendo uma disputa pelo governo central, mas pode-se avaliar que as oposições farão progressos eleitorais contra o mesmo atraso representado por Trump em todos os seus efeitos dotados pelas forças bolsonaristas. Temos assistido à incompetência do tratamento da pandemia do coronavírus no Brasil com contaminação e óbito de milhares de pessoas. Uma economia destroçada nas relações internacionais e na retirada de direitos trabalhistas das classes trabalhadoras e subalternas. Calamitoso número de desempregados. As políticas que estimulam a violência e o ódio entre brasileiros, causando rompimento até mesmo dentro das próprias famílias. O governo Bolsonaro nunca foi um governo que estimula as relações familiares, mas se situa na margem que incentiva a malendragem para proteger os mais próximos. Os familiares, mas os mais próximos da sua própria família. Esse nunca se constituiu em um governo que tenha a Deus acima de tudo e de todos. O governo de Bolsonaro tem ajudado Trump a implantar América para os americanos, ricos, dos Estados Unidos, e nada tem que represente benefícios para os setores subalternos e empobrecidos. Tanto nos Estados Unidos como no caso de Bolsonaro no Brasil. As populações mais pobres estão sofrendo muito em função da pandemia e do desemprego. até onde os brasileiros estarão dispostos a ser os defensores dos interesses da política de Trump para favorecer os bilionários e o ódio nos Estados Unidos. Para isso tem servido as políticas nacionais e internacionais do Brasil, de Bolsonaro, nestes anos todos, apoiadas pela subserviência de veículos da grande imprensa que atuam em nosso país. É tempo de romper com essas relações. Contamos com essa luta de todos os brasileiros. Até a próxima semana, meus amigos e minhas amigas.